Olá meus amigos, boa tarde. A cirurgia que a gente está realizando hoje é uma cirurgia em conjunto, uma rinoplastia associada a uma cirurgia de queixo com implante de porex, chamada mentoplastia. A associação de uma rinoplastia com uma mentoplastia, a gente chama isso de perfiloplastia, porque na visão de perfil, o queixo e o nariz são as duas prominências que mais chamam a atenção. E quando a gente associa o nome dessas duas cirurgias, o nome fica então perfiloplastia. Eu vou realizar a mentoplastia com esse implante, chamado implante de porex, polietileno poroso. É um implante que a gente fixa no queixo, existem vários modelos, vários tamanhos, esse implante vai ser fixado no queixo com parafuso de titânio. A cicatriz é realizada por dentro da boca e os pontos caem sozinhos. A rinoplastia dessa paciente é uma rinoplastia primária, ou seja, a paciente nunca operou o nariz antes e a gente vai utilizar a cartilagem do próprio septo dela para estruturar o nariz. Para realizar as fraturas dos ossos nasais, nós vamos realizar com um aparelho chamado PIEZO, que realiza a rinoplastia ultrassônica. Isso quer dizer que a gente consegue quebrar apenas os ossos, uma fratura mais reta, linear, menos trauma, aos tecidos moles. PIEZO